Uma Mulher Chorona Esta é a Mulher Chorona Chora como uma sanfona Arruma as malas, diz que vai embora Pouco depois se arrepende e chora Esta é a Mulher Chorona Chora como uma sanfona Arruma as malas, diz que vai embora Pouco depois se arrepende e chora Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona, chega de chorar Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona, chega de chorar Esta é a Mulher Chorona Chora como uma sanfona Arruma as malas, diz que vai embora Pouco depois se arrepende e chora Esta é a Mulher Chorona Chora como uma sanfona Arruma as malas, diz que vai embora Pouco depois se arrepende e chora Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona, chega de chorar Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona, chega de chorar Mulher chorona, chega de chorar Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona, chega de chorar Mulher chorona, chega de chorar